Bom, dando continuidade aqui ao curso, vou estar dando a demonstração agora, a forma correta de trabalhar com as margens de corte. Que a gente utiliza ela para que a silhuete faça a leitura dessas linhas, com isso ela vai saber aonde vai ser o seu corte. Eu vou fazer aqui, vou fazer uma tag aqui com a logomarca. Quando eu crio uma tag, deixa eu mostrar logo agora, quando eu crio uma tag para um certo trabalho, eu gosto de cortar a imagem porque ela é um png, mas se eu clicar aqui eu estou selecionando a imagem e as vezes isso atrapalha no trabalho. Se eu selecionar algum outro objeto e passar por aqui, ele vai selecionar a minha imagem. Então, eu seleciono o meu contorno que eu acabei de fazer com a ferramenta de seleção de área, seleciono junto com a minha imagem, eu venho aqui na ferramenta de modificar e coloco aqui interseccionar. então, o que eu fiz, eu cortei a minha imagem no formato daquele contorno que eu fiz, então se eu clicar aqui fora, já não vou segurar mais, não vou selecionar a imagem, sem problema nenhum, a minha imagem vai estar dentro daquele corte que eu fiz. Aí, agora sim eu vou fazer um deslocamento, que é para mostrar aonde eu quero que seja o corte, que eu quero essa bordinha branca aqui. Vou dar uma diminuída aqui, só que se eu mandar aqui assim para o silhuete, se eu mandar cortar, ele vai cortar, vai fazer os dois cortes, ou nenhum. Então eu tenho que tirar a seleção da parte de dentro, de corte, e deixar apenas o de fora. Agora sim, vou agrupar, e agora eu tenho um objeto com minha tag, com minha linha de corte, sem estar com aquela imagem no canto. Bom, o que acontece, a ferramenta de marca de registro funciona da seguinte forma, a silhuete vai fazer a leitura dessa folha, ela vai fazer a leitura desse quadrado, ela vai vir, passar para esse, e vai vir e faz a leitura desse outro. Fazendo essa leitura, ela vai saber exatamente aonde estão os cortes, dentro desse quadrado aqui, selecionado de vermelho. Essa linha aqui, a gente, como visto na área, na aula anterior, eu posso estar marcando aqui, e ver a exibição da onde vai estar passando minha área de corte. aqui, eu posso estar diminuindo o meu espaço, aliás, aumentando o meu espaço de trabalho, para que possa caber mais coisas aqui. Aqui na minha folha, eu estou trabalhando com uma folha A4, digamos que eu vou cortar uma folha A4, a minha base ela é uma 30 por 30, então eu trabalho da seguinte forma, eu coloco a folha na horizontal, no topo. Aqui a gente vê essa gradezinha aqui, que o silhuete informa que essa área aqui, não é bom estar colocando objetos, porque ela vai fazer a leitura nessa parte aqui, que é para ver onde está essas linhas. Se eu fizer uma arte, e colocar ela por cima dessa linha aqui, ela não vai fazer a leitura correta dessa linha, então ela tem que estar com esse espaço aqui vazio, para ela fazer a leitura correta. Outro erro que acontece constantemente é ultrapassar essa linha vermelha aqui, a linha do corte. Muita gente não usa a exibição de imagem de corte e faz a distribuição das suas tags, seus serviços, seus projetos de uma forma incorreta. Tem gente que quer, digamos, economizar espaço e sai colocando outras coisas dentro da sua folha, outras tags e acaba ultrapassando essa linha. É sempre bom, é essencial você estar marcando isso aqui, para você ver aonde está a linha, a margem de corte, porque quando ela fizer a leitura, ela vai imprimir, porque a margem de pressão é outra, deixa eu colocar aqui, essa linha cinza aqui é a margem de pressão. Eu habilito essa linha aqui, a margem de expressão, vindo aqui em configurações de páginas, exibir margem de pressão. Verifique que minha margem de pressão, ela está menor do que a margem de corte. Mas o que acontece, aqui é uma configuração padrão do sistema do Mac, ele tem essa margem aqui, mas a minha impressora, a margem é diferente, então a gente vem aqui em arquivo, configuração de página de pressão e aqui eu escolho a impressora que eu vou trabalhar, então ela vai fazer a margem de impressão de acordo com a sua impressora. A minha impressora está configurada com 4mm de margem, então quer dizer que se eu colocar um objeto até aqui, ele vai ser impresso, mas não quer dizer que ele vai ser cortado. Então se eu colocar ele aqui, a máquina vai imprimir, a impressora vai imprimir, a silhuete vai fazer o registro da margem de corte, da marca de registro, mas quando ela vinha cortar, a agulha vai passar por aqui, por dentro, mas não vai passar por aqui por fora. Então temos que estar colocando sempre os objetos dentro dessa margem de corte aqui que é configurada pela silhuete. aqui eu posso apagar, tirar ela, colocar, e aqui eu posso estar diminuindo esse espaço aqui, ela por padrão vem como 15mm, e eu trabalho com 10mm, já é o mínimo que você pode diminuir, ela não diminui menos que isso, mas já é um tamanho essencial, dá para você trabalhar, tem muito espaço aqui, dá para você ganhar mais espaço, e outra coisa, não é bom você estar colocando os objetos muito colados um com o outro, porque quando a agulha passa por aqui, digamos que ele cortou esse lado, esse outro lado da folha aqui pode ficar solto dependendo da sua cola, se ela não está grudando bem na base, a base no papel. Então você tem que estar dando uma distância mínima e necessária que você, dependendo da sua base, da cola, você não perca o seu trabalho. Fazendo isso, eu vou simular aqui uma impressão. Pronto, simulei aqui uma impressão, a base de corte, a minha ela é 30x30, mas tem gente que usa a base A4, mas a configuração que eu vou mostrar aqui é a mesma. Eu estou aqui com uma página como se fosse a base de corte, é uma base 30x30, na base silhuete ela fica com a marcação em polegadas, esses quadradinhos aqui, cada quadrado demonstra uma polegada, mas ela é 30x30 cm, a gente chama de 12x12 ou 30x30. Aqui eu estou com uma folha A4, como se fosse a impressão, ela vai ser impressa assim, vai estar suas imagens e esses quadradinhos aqui. Na sua base, silhuete, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui no tamanho exato, pronto. Aqui eu estou demonstrando aqui o tamanho exato de uma base e aqui tem uma folha de 21x29,7. seguinte, quando você imprimir, a maneira correta de você posicionar sua folha é você seguir a régua da base e colocar exatamente no canto superior esquerdo e ela seguir a folha seguir alinhada com a régua que vem desenhada na sua base, exatamente como ela vem, como ela fica configurada aqui na silhuete, na sua área de trabalho da silhuete, ela vem topando aqui no canto superior esquerdo e fica alinhada aqui. se eu tirar essa folha aqui, vou colocar aqui no tamanho padrão aqui, que é o menor, veja que ela tem as mesmas numerações e a folha ela fica alinhada daqui, da esquerda e alinhada na régua em cima. porque eu fiz o meu projeto com a folha A4 na horizontal e a silhuete está me mandando eu colocar a folha na base, nessa posição e eu tenho que colocar a folha na mesma posição que eu estou trabalhando ela no silhuete estúdio. se eu estou trabalhando com a folha nessa posição, alinhado aqui em cima e à esquerda, então na minha base, lá na base depois de impresso, eu vou ter que alinhar ela exatamente nesse local aqui. Ah, mas eu coloquei a margem de registro justamente para não ter esse trabalho de estar alinhando. bom, o que acontece, se eu colocar essa folha um pouco mais para baixo, a silhuete vai começar a fazer a busca desse quadradinho aqui e era para ele estar mais em cima, ela vai informar que não encontrou. ou muitas vezes você alinha, principalmente quem tem uma base, tem gente que faz a base, a minha base mesmo não tem essa numeração. Então, a minha base ela toda lisa, só o quadrado em branco, toda transparente, eu não tenho essa régua, mas o que acontece? A minha base, eu desenhei apenas esse quadrado aqui, que é o que eu preciso. A minha base ela é assim, porque essa base, a base original da silhuete é uma base em acetato com essas marcações, só que ela é muito cara, o metro de acetato aqui eu compro a nove reais o metro. Então, eu compro o acetato liso, porque eu imprimo muito, eu faço muito corte e eu teria que estar comprando uma base a cada três meses. E a base na própria silhuete é muito cara, tem gente que vende como essa aqui, que eu baixei essa imagem na internet, eles vendem um pouco mais em conta, mas ainda sai caro por conta do frete. E muita gente usa, faz como eu, faz em acetato. Mas mesmo assim, sendo em acetato, você tem que fazer essas linhas, exatamente nas medidas, é 30 por 30, alinhado. Aqui em cima tem um espaço de dois centímetros e aqui na lateral um centímetro. Para que, quando você for colocar a sua folha, ela esteja exatamente no local indicado pela silhuete. Na minha, como eu não tenho marcação, não tenho régua na minha base, acontece de, às vezes, ela está um pouco desalinhada. Assim, às vezes, está um pouco desalinhada, porque essa linha que eu fiz, eu fiz um risco transparente mesmo com estilete. É quase imperceptível. E, às vezes, ela sai assim. Se ela fizer a leitura, às vezes, a silhuete informa que deu erro no registro. Aí, eu tenho que desligar e ligar novamente a silhuete, posicionar corretamente a folha e mandar fazer a impressão novamente, o corte novamente e ela vai fazer a leitura novamente. Muita gente manda e-mails para mim dizendo que os arquivos estão sem corte ou desalinhados, a margem de corte não está funcionando, a marcação de registro não funciona. E é um erro muito comum das pessoas não saberem como colocar a folha. Se eu estou trabalhando com ela horizontal, a folha tem que ser horizontal. Se, no meu trabalho aqui, eu fiz a arte com a folha nessa posição, criei o registro nessa posição aqui, então é necessário que eu coloque essa folha nessa posição aqui na base. Se eu colocar ela horizontal, a silhuete não vai fazer o corte. porque, veja que esse quadrado aqui e essa outra linha aqui de baixo, vou estar marcando aqui, veja a distância que ela tem aqui e veja quando eu colocar ela aqui na horizontal. Essa linha aqui, ela vai fazer a leitura aqui embaixo. Então, ela vai dizer que está com erro, erro na marca de registro. Eu vou simular aqui um corte para vocês verem a mensagem que ela vai dar aqui e na máquina. Na máquina, eu vou colocar essa impressão desalinhada aqui, alguns milímetros só. Ainda foi demais, pronto. Vou desalinhar ela aqui alguns milímetros, botar um pouco aqui para baixo e vou colocar ela na minha base exatamente assim como está essa demonstração aqui. Ela está um pouco só desalinhada e vou mandar imprimir. Aqui eu vou verificar a espessura da minha agulha. Vou usar um papel 180 gramas. Eu uso essa configuração aqui para um papel de 180 gramas. A minha agulha, ela está um pouco usada, não é muito nova, vou colocar 3. Velocidade, 5 mesmo, porque vai ser um corte rápido. E a força, 20. E agora eu vou mandar o corte com a folha posicionada dessa forma aqui. Ela está fazendo a leitura e aqui ela vai dar aqui falha de registro. Então, na minha silhuete, ela vai aparecer esse erro aqui. Erro no sensor de marca de registro, as marcas de registro em seu trabalho, impressão e corte não puderam ser lidas. Você tem que clicar em descarregar. Já cliquei em descarregar. Mas quando eu volto aqui na silhuete, ele continua aqui com falha de registro. Se eu consertar aqui a minha folha, se eu fizer a correção da alinhamento da minha folha aqui na minha base. Corrigir ela, ela está correta. E enviar, ela não vai fazer o registro novamente. Ela vai dar erro ou ela simplesmente não vai fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar a silhuete e ligar novamente para que essa mensagem aqui desapareça. Desligo. Ela vai dar como impossível conectar, porque ela não está fazendo a leitura. E vai habilitar de novo. Eu só posso enviar meu arquivo para o corte quando o status aqui estiver pronto. Agora sim eu posso fazer o envio e ela vai fazer o corte. Tanto na base 30x30 ou na base da portátil, a 8x12. Eu tenho que estar seguindo a orientação da folha. Se eu trabalhei, se eu fiz o meu trabalho todo com a folha horizontal. Verifique que o meu quadradinho aqui, da minha marca de registro, ele está alinhado à minha visão aqui, à minha esquerda, no lado superior. Mas eu vou colocar essa parte aqui da base na minha máquina. Eu não vou colocar ela aqui assim. Eu vou colocar ele por aqui. Então, ele vai fazer a leitura vindo daqui para lá. Esse quadradinho aqui, ele vai ficar à direita da minha base. Se eu trabalhar com ela em pé, agora sim ela está ao superior, no canto superior esquerdo. Então, o que acontece? Se eu trabalhar com a minha folha assim, é assim que eu tenho que colocar, posicionar a minha folha. É assim que eu tenho que posicionar a minha folha na base da silhuete. Isso vale para qualquer base que eu esteja trabalhando. Independente da base, tenho que colocar, posicionar a minha folha da mesma forma que está o meu documento aqui, onde eu fiz o meu arquivo. Música Música